Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com a minha sócia Keryn Bach. Tudo bem, sócia? Tudo bem, e você? Eu tenho. Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, a Keryn, você já sabe, ela tem um canal pessoal, um canal top com várias dicas para empreendedores também. Está aqui o link na descrição, eu vou deixar também no final do vídeo um vídeo com ela e o canal para você se inscrever também e acompanhar o trabalho da minha sócia que está ficando cada vez mais top. Sócia, a gente sabe que existem muitos conflitos nas empresas, com pessoas, com ideais, com comportamento e a gente tem muita dificuldade. E às vezes o líder, as pessoas têm dificuldade de fazer a gestão desses conflitos, não conseguem gerir isso muito bem. E isso, lógico, atrapalha o resultado da empresa, atrapalha o clima da empresa e principalmente na pequena empresa isso tem que ser muito bem feito, porque a pequena empresa já tem algumas dificuldades, até pela estrutura, então a gente precisa melhorar. O que você acha, como que a gente, o empresário, as pessoas podem lidar com esses conflitos do dia a dia? Então, Thayer, é legal. Primeira coisa, eu acredito que é a gente cuidar dos nossos conflitos internos, primeiramente, antes de a gente, por exemplo, partir para os conflitos externos. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Digamos assim, eu acordei de manhã, aí de repente, já acordei atrasado, aí derrubei café na roupa, aí putz, não podia acontecer isso hoje e tal, mas já vou sair mais a meio lá em cima da hora, atrasado e tal. Aí chega no trânsito, aquele trânsito e tal, já começo a ficar nervoso, eu já vou chegar na empresa como? Já super estressado por uma coisa que aconteceu de manhã, pelo café que eu derramei na camisa de manhã, de repente, já vou chegar no trabalho estressado com isso e isso vai gerando um conflito. Aí eu vou começar a ficar de olho no quê? Nos conflitos, eu vou começar a perceber mais aquilo que eu também foco, né? Então, uma coisa que eu gosto muito é de sempre separar as coisas, né? Então, por exemplo, eu já cuidar desde de manhã do meu estado emocional, para daí eu conseguir levar isso também para os colaboradores, para a empresa como um todo, para os sócios também, né? Então, a gente cuidar primeiro, a gente está, digamos assim, controlando, está nivelando isso para a gente poder, então, partir para os outros. Então, uma coisa interessante, assim, que pelo menos eu comecei a fazer ultimamente, foi ter o meu momento de silêncio de manhã antes de vir para o escritório, então, acordar antes mesmo até de se arrumar para o trabalho, ter aquele momento de parar, de fazer o seu silêncio, de meditar nas coisas do dia, nas metas, nos objetivos e tal, e já vir com esse foco. E também trazer esse foco para os colaboradores, que quando os colaboradores tiverem no seu dia o foco maior já no resultado, na gestão do resultado, já vai diminuir também o foco deles nas outras pessoas, porque eles vão estar mais preocupados, digamos assim, se eles têm, né, aquela, até algo que a gente estava conversando hoje sobre a meta diária. Se o colaborador tem a sua meta do dia, já vai ser mais difícil ele ficar olhando para o lado, ver o que o outro está fazendo, o que isso, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali. Não, ele está super interessado na meta dele, naquilo que ele tem que prestar contas naquele dia, no resultado dele. Então, eu acho que isso, a gente mostrar também esse enfoque para os colaboradores, também faz bastante diferença, e nisso também procurar não levar, né, para o lado pessoal mesmo, né, saber separar, você vai também, né, ser amigo dos seus colaboradores, claro que vai, mas quando precisar cobrar, você vai ter que cobrar também, não tem como, né. Então, saber separar realmente tudo isso. É, e eu acho que o líder, principalmente, que é um exemplo, ele tem que ter um equilíbrio emocional, né, um líder sem equilíbrio emocional, ele coloca em risco, na verdade, toda a empresa, né, porque gera uma satisfação generalizada, e principalmente esse equilíbrio que você falou é importante, até para equilibrar a emoção das pessoas, né, porque às vezes você está lidando com problemas de colaboradores, de pessoas que estão ali no teu time, e que não estão conseguindo esse equilíbrio, e você tem que ser uma pessoa preparada para gerar esse conforto, para gerar esse equilíbrio e dar essa tranquilidade para o grupo. Então, muitos líderes, muitos pequenos empresários, eles se estressam, eles passam do limite, e acaba atrapalhando toda a gestão da empresa, né, porque as pessoas também se estressam. Então, acho que é um importante, não que a gente, como líder, não vai ter os nossos momentos de dificuldade, nós vamos ter, mas só que a gente tem que saber lidar muito bem, e não deixar isso refletindo no time, né. Sim, exatamente. Então, é isso, né, pessoal, é gerir conflitos, é cada vez mais se desenvolver emocionalmente, procurar um equilíbrio emocional para que você possa ter sucesso com a sua equipe na gestão da tua pequena empresa também. Certo, Keren? Certo. Pessoal, muito obrigado por mais esse vídeo aqui na Solução Contábil. Não deixe de se inscrever no canal da Keren, vai ficar aqui embaixo na descrição, para que vocês acompanhem o trabalho dela. E, Keren, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua contribuição. Obrigada a você, até. É um prazer estar aqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.